Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para os que me conhecem, um bom e velho joinha. Para os que não me conhecem, eu sou o Manassez e o próprio vídeo de hoje, o título, como eu costumo sempre dizer, já me denuncia. Coece! Falando a respeito do meme em que foi levado aos quadrinhos pelo quadrinista paraibano Paulo Moreira. E obviamente o quadrinho é esse daqui, essa coisa linda, maravilhosa, que dá vontade de rir desde o momento que você abre até o término. Até porque um grande dos méritos do quadrinho do Paulo Moreira é materializar um dos memes mais engraçados da internet, que é o Coece Natal. Para quem não sabe, Coece, na verdade, não é o nome de uma pessoa, é o nome da Companhia Energética do Ceará. Ela não se chama mais dessa forma, atualmente ela se chama Enel. Mas esse trote, ele de certa forma, ele apresenta em bom humor, óbvio, Havia cruzes que muitos de nós passamos quando a gente quer entrar em contato com um call center e tenta a todo custo informar que o pagamento foi feito, ou fazer alguma reclamação, ou fazer um cancelamento de serviço e fica aquela coisa que não tem fim. Então, ao mesmo tempo que existe o nosso lado, tem o lado do atendente que às vezes acaba pegando vários humores diferenciados daquele que quer entrar em contato. Então, o Coece, ele está transitando sobre esses dois mundos, essas duas realidades, e é um quadrinho do qual você, quando começa a passar as páginas, é impossível você não ficar abismado com essa capacidade que o Paulo Moreira tem de pegar uma piada, uma piada muitas vezes já, posso dizer, mastigada, mas como ele consegue inovar, principalmente com os aspectos visuais. É um quadrinho que vale a pena, e se você não conhece o meme que eu falei, o Coece Natália, eu não conhecia, ou de repente não me lembrava que o mundo da internet é quase que infinito, e às vezes a gente vai se apropriando de tanta, ou vai ficando tanta coisa gravada na cabeça, e às vezes os arquivos vão se apagando, mas se você não conhece ou não lembra, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa assistir, é curtinho, há dois minutos e pouco, e também na descrição do vídeo outra coisa, eu vou deixar o link para você poder adquirir o Coece Natália no site da Comic House, certo? Então tá bom? Muito obrigado pelo vídeo de hoje, e duas coisinhas muito importantes. Primeiro, vida longa e próspera, e a outra é, não deixe de dar aquele bom e velho like, aquela boa e velha curtida, aquele joinha no vídeo, isso me deixa alegre, é bom, faz eu ficar com o sorriso do Coringa, ó. E outra, não deixe de se inscrever no canal, comentar e comente, de repente qual foi a tua história quando você tentou em algum momento fazer um cancelamento, uma reclamação, conta aí a tua história e de repente não rende um quadrinho até para o Paulo Moreira também. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!